Eu era um jovem perdido, só queria o mal praticar E minha pobre mãezinha, eu só fazia chorar Minha mãe sempre orava, pedindo ao Senhor Senhor, salva meu filho, neste mundo enganador Andava pelas ruas bebendo, a igreja eu nunca quis ir E nem a voz do evangelho, eu queria ouvir Minha mãe sempre orava, pedindo ao Senhor Senhor, salva meu filho, deste mundo enganador Senhor, salva meu filho, deste mundo enganador Ainda sou muito moço, minha vida quero aproveitar E quando ficar bem velhinho, eu vou a Jesus aceitar Minha mãe sempre orava, pedindo ao Senhor Senhor, salva meu filho, deste mundo enganador Senhor, salva meu filho, deste mundo enganador Mas um dia o Senhor lá do alto Minha querida mãezinha ouviu Então estendeu suas mãos E converteu o meu coração Minha mãe sempre orava, pedindo ao Senhor Minha mãe hoje ora, chorando de alegria Jesus salvou meu filho, do mundo em que vivia Jesus salvou meu filho, do mundo em que vivia Minha mãe sempre orava, pedindo ao Senhor Minha mãe sempre orava, pedindo ao Senhor Minha mãe sempre ouviu Obrigado.